Música Olá, bom dia. Começa daqui a pouco em Brasília o Encontro Nacional das Delegacias da Mulher com a participação de delegadas e delegados de todo o país. O evento comemora o sexto aniversário da Lei Maria da Penha e vai debater o atendimento especializado às mulheres em situação de violência. Vamos conversar com a repórter Carolina Monteiro, que tem as informações ao vivo. Bom dia, Carolina. Bom dia, Malu. Bom, o tema do encontro é o papel das delegacias no enfrentamento à violência contra a mulher. São esperados 400 participantes justamente para discutir a atuação dos policiais. Segundo a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, 60% dos casos são encaminhados para a segurança pública. Eu converso agora com a delegada-chefe da Delegacia de Atendimento à Mulher do Distrito Federal, Ana Cristina Santiago. Bom, por que é tão importante o papel da delegacia quando o assunto é enfrentamento à violência contra a mulher? Porque a delegacia é aquele órgão de governo que fica aberto 24 horas, 7 dias por semana, justamente para receber as denúncias criminais. E a violência contra a mulher é um crime. Mas ela tem um atendimento especializado, não é isso? Porque justamente são casos mais delicados. É verdade. Nas delegacias especializadas da mulher existe uma preocupação com o acolhimento da mulher, no seu momento de maior fragilidade, que é aquele momento da denúncia. O momento onde ela vai nos relatar tudo o que vem acontecendo com ela, muitas vezes durante uma vida. E essa denúncia não precisa ser só violência física. Você estava conversando comigo agora há pouco, tem a violência psicológica e muitas outras que estão surgindo justamente a partir dessas denúncias que são feitas. É verdade. A Lei Maria da Penha estabelece cinco tipos de violência. Violência moral, psicológica, patrimonial, sexual e física. Todas elas são passíveis de punição. Então a mulher não precisa esperar ter um olho roxo para que ela procure a polícia. No primeiro sinal de uma agressão, ela deve procurar a polícia. O ideal é que ela procure essa divisão que é especializada ou ela pode, no primeiro momento, procurar qualquer delegacia? Ela pode ficar à vontade. Aqui no Distrito Federal nós temos 31 delegacias de polícia capacitadas a fazer esse atendimento, que são as delegacias diárias. Mas ela pode também procurar a delegacia da mulher se ela se sentir mais à vontade. E no dia de hoje, o que é esperado no encontro como esse? É esperado que se fortaleça a atuação policial nessa temática, que é o que se precisa. Que as polícias fiquem cada vez mais engajadas no combate a esse tipo de violência. Muito obrigada por sua participação na NBR. Malu? Obrigada, Carolina. E a Lei Maria da Penha completa seis anos hoje. Um dos avanços é o atendimento no Disque 180. Um canal criado para receber as denúncias de violência contra a mulher. Além disso, por telefone, os cidadãos podem ainda registrar reclamações sobre os serviços da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e conseguir orientações sobre seus direitos e sobre a lei. Veja agora uma reportagem sobre este assunto exibida pela NBR em novembro do ano passado. Música Viver com um homem dois anos e sete meses que acabou quase me matando. Me batia muito e numa das tentativas de fugir ele conseguiu me pegar. Me levou para dentro de um quarto, me bateu muito a ponto de quebrar minha costela. Ana Imaculada tentou fugir quatro vezes das surras, ameaças e ofensas do companheiro. A procura de ajuda, ela conta que veio de São Paulo para Brasília. Hoje, vive em uma casa-abrigo que recebe as mulheres vítimas de violência. No corpo, marcas e na memória, um passado difícil de esquecer. Ele falava que ia me deixar num lugarzinho e ia trazer a cabeça do meu filho e dar de presente no meu colo. O ex-companheiro de Ana está foragido da polícia, assim como o de Janaína. Quem hoje vê Janaína andando com o filho, não imagina que para ela, estar viva é uma vitória. A primeira vez ele me agrediu verbalmente, disse que ia me matar. Quando completou uma semana, sete dias, ele foi lá em casa e me deu sete facadas. Tem hora que a gente fala, quando eu sair daqui eu vou viver, eu vou construir, continuar a viver com a minha família. Mas a gente não sabe, porque eu não sei se vão conseguir prender ele, eu não sei se eu vou, quando que eu vou poder sair de lá. Ana Imaculada, Janaína e tantas outras mulheres que sofrem agressões físicas e psicológicas, contam com um serviço criado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. O Ligue 180 orienta a mulher sobre os seus direitos. As mulheres também têm buscado mais ajuda, informação e o 180 proporciona isso para as mulheres. Através da ligação gratuita, ela pode ligar quantas vezes ela quiser e obter as informações de quais são os direitos dela, o que está previsto na Lei Maria da Penha e quais são os serviços de atendimento à mulher que funcionam na localidade onde ela está ligando. O serviço registra ainda reclamações da rede de atendimento à mulher. A mais frequente trata da falta de providências, depois que o boletim de ocorrência foi registrado. Mesmo assim, é fundamental procurar a ajuda da polícia. Qualquer violência psicológica, física, sexual, ela está respaldada pela legislação. A lei tem vários mecanismos para protegê-la. As denúncias do Ligue 180 apontam que mais de 72% dos casos, os agressores são os maridos ou companheiros. 58% das vítimas são agredidas diariamente. E em mais da metade das denúncias, 51,3%, as mulheres dizem correr risco de morte. É dúvida que 180, eu quero fazer uma denúncia. Hoje o perfume eu não sinto mais, meu amor já não me bate mais. Antes disso, eu achava que tinha chegado ao fim da minha vida, né? Eu não conseguia me ver como mais uma pessoa normal, humana, mulher. Eu achei que ia morrer. Agora eu tenho objetivos. Agora eu tenho vontade de voltar a viver. E nós voltamos daqui a pouco com outras informações sobre o Encontro Nacional das Delegacias da Mulher, que começa hoje aqui em Brasília. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. E agora eu tenho vontade de voltar a viver.